e aí galera tudo bem com vocês estou eu aqui com mais um boxe acha muito grande aí é muito do esperado também eu tiro a nota aqui tudo certinho e bora para o que interessa é abrir esse pacotão aqui não é de nenhuma loja aqui foi uma compra por um grupo do facebook grupo de airsoft e book eu comprei esse aqui com o usuário gabriel correia o cara foi super atencioso super gente boa aí é anunciou lá uma um rifle de sniper aí muito show de bola e eu fiquei apaixonado pelo rifle negociei com ele aí a gente chegou no acordo bacana aí pra andar das partes e ele fez a postagem aí ultra rápido pra mim na verdade a gente negociou na quinta-feira ele postou pra mim na sexta teve o carnaval aí por isso eu acho que demorou ainda um pouco para chegar mas estou recebendo aqui na quarta-feira hoje quarta-feira tá aqui muito bem embalado muito bem protegido como vocês podem ver aí foi por transportador então não precisa tanto cuidado assim como os correios mas mesmo assim ele tá fechou aqui na embalagem aí dá um pouquinho de trabalho vamos lá galera devagar e sempre muito bem embalado mesmo aqui estão os mags são mags de metal muito pesado 3 mags são 4 um provavelmente tá na no rifle tá aqui ó 4 mags difícil abrir aqui galera tá complicado complicado mas a gente pegava 4 mags é muito pesado o rifle é muito pesado galera meu Deus é um rifle sniper e rifle sniper é muito grande e muito pesado tá aqui tá aqui ele é não é novo é usado como eu falei eu comprei no grupo lá do do facebook olha o comprimento dele pra vocês terem uma noção aí do tamanho aqui tem a coroa tem regulagens e muito grande aqui é onde encaixa o mag e o Retirar Aqui para armar Um disparo O gatilho Tem Uma travinha aí no meio E É isso aí galera Depois eu faço um review Mais detalhado dele Ele é muito grande É difícil Para mostrar tudo Para segurar Deixa eu Pegar aqui Câmera Para filmar melhor aqui Para vocês terem noção aí do tamanho dele Olha aí Tem que afastar muito aqui Deixa eu dar um zoom Ele tem alguns detalhezinhos Que eu vou Restaurar aí Mas está muito novo Show de bola Vou fazer os testes aí Depois eu posto para vocês aí As impressões Muito grande Muito pesado E segundo o Gabriel aí Que me vendeu Que é o Ex-dono dele Ele está batendo 500 e poucos FPS aí Com um BB de 35 Olha Isso é um monstro 35 tem uma precisão absurda E com 500 FPS aí Você consegue pegar o alvo aí 70 metros aí Tranquilo Vou testar ele certinho E depois Futuramente Faço um Um outro vídeo aí Falando mais a respeito dela aí E Isso aí galera Para quem Quer saber mais Sobre armas aí De Airsoft Recomendo o canal Do meu amigo Vitão aí Vitão Stine Vou colocar na descrição Do vídeo aí Cara Super gente boa Entende muito Faz vários vídeos De De Unboxes aí De reviews de armas E Para quem está Procurando uma arma aí Assiste aí no canal dele Tem muitas aí Para Para vocês verem aí E Tentarem decidir aí Qual O melhor modelo Para vocês Não recomendo aí É Entrar de cara Num Useu Sniper Porque Que é a modalidade de jogo Aí Embora O pessoal Acho Eu gosto de Jogar de Sniper Eu acho No Airsoft Não é Tão Tão bacana Assim jogar de Sniper Então Muita gente Comprou um Rifle Sniper Para começar E depois Se arrepender E acaba vendendo Bom Procura Procura Experimentar Arma E ir para Alguns jogos aí Para decidir Qual modalidade Você vai Vai estar atuando aí Então é isso aí galera Esse foi o O vídeo Unbox de hoje Espero que vocês tenham curtido aí Dê aquele joinha esperto aí Para estar me ajudando aí no canal Se inscrevam aí no canal E vou deixar informações aí na descrição do vídeo aí Valeu galera Um forte abraço a todos Oi